Eu hoje já consigo receber quase três vezes mais do que o meu emprego antigo. E isso porque eu trabalho só bem em período. Eu moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, sou formada em técnica de informática e até um ano atrás, mais ou menos, eu trabalhava em uma empresa onde eu tinha uma jornada de trabalho bem puxada. E aí, com o nascimento da minha filha, isso acabou ficando difícil e eu senti necessidade de um trabalho com uma flexibilidade maior de horários. Foi quando eu comecei a pesquisar e conheci a Grazi, o trabalho dela e me apaixonei e já comprei o curso online. E após treinar muito ali nas modelos, onde eu cobrava uma taxa inicial de apenas 50 reais para cobrir os gastos com produtos, eu já comecei a agendar as minhas clientes mesmo e ali eu já pude valorizar o meu trabalho e me colocar valores mais justos. Então, hoje eu cobro entre 120 a 140 mais ou menos a aplicação. Então, hoje, dez meses após ter iniciado o curso online, eu já sou referência na minha cidade e região. Eu recebo toda semana clientes de outra cidade. Gente, eu nunca vi um curso online com tanto conteúdo igual a esse. A gente não aprende só a fazer unha, vai muito além disso. Ela ensina como a gente ser uma profissional completa e também nos mostra as várias situações do dia a dia e como a gente pode resolvê-las. Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para ver a minha filha crescer e hoje, com o próprio dinheiro do meu trabalho, eu já consegui construir o meu estúdio, graças a Deus, aqui ao lado da minha casa mesmo. Financeiramente falando, gente, eu hoje já consigo receber quase três vezes mais do que o meu emprego antigo. E isso porque eu trabalho só meio período, porque eu fico com a minha filha de manhã e geralmente eu atento só de meio-dia às 18. Então, meninas, façam o curso, vocês não vão se arrepender. É possível, sim, começar do zero, assim como eu. E eu tenho certeza, se vocês se dedicarem a levar a sério tudo o que é passado no curso, vocês serão uma de vocês transformadas, assim como aconteceu com a minha e de tantas outras pessoas. E, graças a equipe, a vocês eu só tenho a agradecer tudo o que vocês fizeram por nós e continuam fazendo. Muito obrigada, beijo, todo mundo.